Gilealdo Barreto Quero mudar Renovar tudo que há em mim Quero entender Minha vida aqui Quero deixar tudo pra trás Tudo que me impede de ser feliz Eu quero ser bom Quero a verdade falar Quero esperança A todos proclamar Quero ser livre, enfim Só em Cristo agora viverei Eu quero Quero lhe entregar Senhor Tua luz em mim Quero lhe entregar Senhor Ser usado Por ti Quero ser bom Quero a verdade falar Quero um coração Renovado em mim Não importa o que Terei de deixar Quero me entregar Quero me entregar Quero me entregar Senhor Tua luz em mim Quero me entregar Senhor Senhor Ser usado por ti Quero me entregar Senhor Quero me entregar Senhor Ser usado por ti Ser usado por ti Eu falar e meu agir Vou viver É só por ti Verdadeira paz Pela graça Lá na cruz Lá na cruz Meu Jesus Se entregou Quero me entregar Quero me entregar Quero me entregar Tua luz em mim Quero me entregar Senhor Ser usado por ti Amém 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 O Gilealdo é um amigo de muito tempo, né, Gile? A gente já passou muitas coisas juntos aí, eu aprendi a amar esse cidadão, porque ele tem uma coisa que todo filho de Deus tem que ter, um coração de criança. Ele tem um coração de criança, e eu gostaria de ter um coração assim, Gile. Deus o abençoe.